O que ele está fazendo? Se chorar, está na mão. Eu vou te dar um. Eu vou te dar um. Você vai dar um muro. Simulado que você perdeu. É isso aí. Olha o bocão do sangue. Olha o bocão do royal dele. Eita, dobra. Ah, não acredito. Ó, abre pra mim. Ó, esse aqui, ó. Chorou. Quando chegou lá, eu ia pedir um doce a Célia. Eu vou dizer a Célia pra não dar. Você é chorão.